Ok, boa tarde gente, tá todo mundo me ouvindo bem? O áudio tá bom? Se tiver algum problema no áudio me dá um toque, tá? Que eu ajusto aqui Eu tô tendo que fazer no meio do escritório mesmo Então se vocês estiverem me vendo pela câmera Vocês vão ver um pessoal passando atrás Mas é pra ficar melhor a qualidade da internet aqui Que é onde eu tenho o cabo, tá? Pra quem não me conhece, sou o Alexandre Sonsini Sou o diretor de vendas e marketing da VTX Aí na capa do primeiro slide tem meu e-mail alexander.sonsini.vtex.com.br Quem tiver alguma dúvida depois dessa apresentação Fica à vontade em me passar por e-mail Que eu respondo todos os e-mails que eu recebo A apresentação ela é muito mais focada Em como montar um planejamento Pra ter sucesso no e-commerce hoje Então a gente vai falar bastante Principalmente da parte financeira Então a gente vai falar de quais são os pilares De uma operação de e-commerce E como que você monta um plano Um plano de negócios coerente Em cima desses pilares Então esse é o tema principal da apresentação Que a gente Começa aí agora Passar de slide aqui Então antes da gente saber Como montar um planejamento de sucesso Acho importante A gente pensar Na questão de como quebrar uma loja virtual Na verdade o e-commerce Como o próprio nome diz É comércio eletrônico Que nada mais é do que comércio Então normalmente a taxa de mortalidade Das lojas virtuais é muito similar A taxa de mortalidade Das empresas em geral Então não é Tem alguns mitos no mercado Que dizem que Abrir um e-commerce é mais fácil E mais barato E dar dinheiro muito mais rápido Do que uma operação não e-commerce Isso não é verdade Na verdade Para se ter resultado Para se ter retorno Efetivamente você precisa Trabalhar e precisa investir Então o trabalho O investimento É o que vai fazer diferença Em ter sucesso ou não ter sucesso E não Ser e-commerce Ou ser loja física Importante alguns pontos A gente gosta muito de sair executando É muito fácil a gente sair executando Sair fazendo Mas ninguém gosta muito de planejar Então esse é um dos principais fatores De quebra de lojas virtuais A gente vê muito isso Por acompanhar muita gente Que está começando no e-commerce A gente vê muito isso E As pessoas começam Uma loja virtual Sem fazer um bom planejamento Porque é fácil de você começar Você contrata uma plataforma E E E Começa A operação E não fizeram Um bom Um bom planejamento Então O primeiro passo É montar um plano de negócio Muito, muito, muito Bem feito E para montar um plano de negócio Muito, muito bem feito Você precisa conhecer muito bem As competências De uma operação De comércio eletrônico Depois Você conhecer muito bem As competências De uma operação de e-commerce Você consegue Montar um plano de negócios E aí contratar uma equipe Capacitada Para gerenciar essa operação Então Não é Não é simples E as pessoas precisam Perder mais tempo planejando Do que já sair executando Que é isso que a gente Que a gente preza Vamos lá Então Começando pelo Básico De De um negócio Para a gente ter sucesso A gente precisa ter lucro Então A fórmula mágica Do sucesso É muito simples Porque o lucro É igual a receitas Menos despesas Então Se eu diminuir A despesa E aumentar a receita Eu aumentei o meu lucro E efetivamente Estou fazendo uma empresa De sucesso Então A fórmula É muito simples Os objetivos São 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 bem Claros Mas Para a gente Aumentar a receita E diminuir a despesa Tem desafios Muito grandes Aí pela frente Antes da gente Falar um pouquinho De como aumentar a receita Eu queria Acho que entender um pouquinho Mais a parte de despesas Basicamente Numa operação De e-commerce Ou Em qualquer Negócio de varejo Você pode Separar as despesas Em três grandes grupos Tá O primeiro grupo É o que a gente chama de CMV Que é o custo da mercadoria vendida Ou seja Quanto você está pagando Pelo que você está vendendo Se você vendeu lá Uma televisão por mil reais E essa televisão Você comprou Do fabricante Por seiscentos reais O CMV Foi de seiscentos reais Então O CMV É o custo da mercadoria vendida Ou quanto você paga Pelo produto Que você está vendendo As despesas variáveis São todas as despesas Que vão variar De acordo com a venda Então o imposto É percentual em cima da venda As taxas administrativas São percentuais em cima da venda A parte financeira A taxa de cartão Comissionamento E etc Tem várias despesas Que variam percentualmente Em cima da venda E a parte fixa É o que não necessariamente Varia com a venda Ela pode variar com volume Mas ela varia em faixas O aluguel O pessoal O sistema de gestão administrativa O RP A contabilidade Telefone E etc Então isso são despesas fixas Então Dentro do que a gente Como despesas Eu tenho esses três grandes grupos Que é o CMV Variáveis E fixas Falando um pouquinho De preço de venda De produto Esse daqui Para mim É o principal erro Como que a gente define O preço de venda De um produto Quais são as As regras Para definir O preço de venda De um produto Muitas pessoas Quando vão começar Um e-commerce Cometem esse grande erro Entendendo que o preço De venda do produto Eles podem definir Da forma que eles Acharem melhor Na verdade Eles Se eu comprar Por 100 reais Eu vou vender Por 200 reais Eu vou dobrar O preço do meu produto Em relação a compra E a venda E ponto final Mas se todos os concorrentes Vendem por 150 Não tem como você Vender por 200 Então Se você quiser Colocar um markup De 100% Você dobrar O seu markup Você dobrar O seu lucro Isso não é possível Não é permitido pelo mercado Porque você não vai vender Então tem uma fórmula Ali para você calcular O preço de venda É que o preço de venda É igual ao preço de compra Vezes o markup O markup É o quanto você quer Colocar em cima Do preço de compra Para gerar o preço de venda Então tem um exemplo Ali embaixo Que se eu tenho Um preço de venda A 100 reais E o CMV é 60 reais Eu paguei 60 reais Na mercadoria O meu markup É de 1.65% Em valor nominal Ou 65% Em valor percentual Então esse é o markup Esse markup Muitas pessoas Usam Definem como premissa Falar Minha premissa Vai ser colocar Um markup de 2 Isso não pode Isso é uma premissa Na verdade Isso tem que vir de muita pesquisa Muita análise de mercado Dependendo dos produtos Que você for vender Você tem que analisar Quem são os concorrentes Como que eles estão Posicionados com relação A preço Para de acordo Com o preço Que você compra Você definir Efetivamente O preço de venda Então o markup Não é definido Por você Que vai montar a loja O markup É definido pelo mercado O preço de venda É definido pelo mercado E o preço de compra É definido pelos fabricantes E pelos distribuidores Então a pessoa Que você vai comprar Normalmente ela tem Uma variação de preço Em cima da forma de pagamento E da quantidade Que você vai comprar Mas nada muito Diferente disso E nenhuma variação Muito grande Muito concreto Então O preço de compra É mais ou menos Travado no mercado Não tem como ter Uma grande influência E o preço de venda Depende da capacidade Do consumidor De comprar E dos concorrentes De você ser competitivo Então O cálculo Do preço de venda É importante Deixar claro Ele é feito Calculando A margem De lucro Que você quer ter Vezes o custo Da mercadoria vendida Mas sempre olhando Para o mercado O que você pode ter Lá no mercado E aí tem uma outra Fórmula No final do slide Que é legal Que é a margem De contribuição Na verdade O que é a margem De contribuição Se eu pegar O preço de venda Que é aquele 100 reais Que eu vendi E eu subtraí Do custo Da mercadoria vendida Mais as despesas Variáveis Eu tenho a margem De contribuição Então aqui nesse caso Eu tenho 100 reais De preço de venda Subtraindo 60 reais De custo Da mercadoria vendida Me sobram 40 reais Se eu usar Como exemplo Que eu tive 30 reais De despesas Variáveis Nessa venda Me sobraram 10 reais De margem De contribuição O que é a margem De contribuição A margem De contribuição Ela é feita Para você pagar Os custos fixos Então É o dinheiro Que vai sobrar Para pagar Os custos fixos E depois que você pagar O que sobra É o lucro Até o momento O pessoal Está conseguindo Acompanhar Porque a visão Vai ser uma visão Mais para o lado Financeiro mesmo Que a gente vai puxar Justamente para ajudar A fazer um planejamento Financeiro Por competência E por visão Caixa também Então agora A gente vai começar A abordar Quais são os custos Ali da operação De despesas Variáveis Então Eu quero olhar Despesa por despesa Na visão De despesas variáveis Para que a gente Possa ter uma noção De quanto Que eu vou gastar Com os custos Variáveis Da minha operação Para conseguir Montar um planejamento Descobrir O quanto Eu preciso vender Para Efetivamente Ter o lucro Que eu gostaria De ter Então vamos lá Tem um Um dos Pilares De competência Do e-commerce Que chama-se Fulfillment Fulfillment Consiste na parte De armazenagem Então todo produto Que eu vou vender Eu tenho que armazenar Ele em algum lugar Então Desde o custo Do espaço Até o custo Da estrutura Para armazenar O seguro Da mercadoria Tudo isso Está dentro Do fulfillment Eu tenho Picking e packing O que é o Picking e packing Sempre que eu recebo Um pedido Que veio pelo e-commerce Eu tenho que buscar Esse produto Onde ele está armazenado Então eu faço a separação Dele Eu vou lá Pego o produto Levo até Uma mesa Onde eu vou fazer Vou embalar Esse produto Então eu tenho Toda a parte De insumos E custo De embalagem E mão de obra Para fazer Essa embalagem Dentro do Da minha operação Logística Então fulfillment É isso E tem um outro Pilar Dentro do fulfillment Que é a logística Reversa A logística Reversa É o seguinte O artigo 49 Do código de defesa Do consumidor Ele diz que Toda compra Não presencial O consumidor Pode exercer O direito De arrependimento Em até 7 dias Então no e-commerce Qualquer venda Pode ser devolvida Em até 7 dias Pelo consumidor Para a loja Sem nenhum motivo Específico Ele pode Simplesmente dizer Que não era isso Que ele estava esperando Ou que ele se arrependeu Da compra E o O lojista Ele é responsável Por retirar A mercadoria Na casa Do cliente E devolver Integralmente O valor Da compra Para o cliente Então ele tem que devolver Tanto o valor Que foi pago No produto Quanto o valor De frete Essa operação De fulfillment É a lei Na verdade Estão perguntando Qual é a lei No chat O artigo 49 Do código de defesa Do consumidor Diz isso E o último plano Que foi chamado De plan DEC Um decreto Que a Dilma fez Há uns dois meses Atrás Mais ou menos Reforça Esse artigo 49 Do código de defesa Do consumidor Mas está dentro Do código de defesa Do consumidor Essa Essa obrigação De devolução Do direito De arrependimento O prazo De sete dias Ele conta A partir Do recebimento Do produto Então sete dias Depois que o consumidor Recebeu O produto Dentro Na casa dele Então assim que ele recebeu Ele tem sete dias Para exercer o direito De arrependimento No ato do recebimento Não é no ato Do pedido realizado Nem no ato Do pagamento confirmado Nada disso Então perguntando aqui Qual que é o valor mínimo Do gasto Para fulfillment Eu coloquei aqui Em torno de 2 a 6% Do investimento Em fulfillment Obviamente Quanto maior você é Menor o custo De fulfillment Porque você consegue Diluir mais Os custos fixos De uma operação logística E quanto maior você é Quanto menor você é Maior o custo De fulfillment Uma operação pequena De e-commerce Vai estar mais próxima Do 6% Do que do 2% E quanto maior a operação for Menor esse custo Obviamente eu estou Olhando aqui Para 80% Dos principais produtos Serviços vendidos Na internet Se você for falar Produto de Baixo valor agregado Com Problemas de manipulação E de distribuição Sei lá Uma enveladeira De 600 reais É difícil de manipular Difícil de armazenar E aí Móveis também Como estão falando Aqui no chat Móveis É difícil de armazenar É difícil de manipular E o custo de fulfillment Acaba ficando Mais alto Uma pergunta Falando sobre o artigo De defesa do consumidor O 49 Perguntaram se devolveu O produto com defeito Depende do defeito Na verdade Se o produto Veio com defeito O consumidor Tem o direito Não só dos 7 dias Ele tem mais dias Para poder devolver Um produto que veio Com defeito Mas eu acho Que eu entendi A pergunta É se o cliente Danificou o produto E devolveu ele danificado Na verdade Você não tem muito Como provar Porque saindo Da sua operação logística Até chegar ao cliente Passou por um terceiro Que fez o transporte Se foi danificado Nesse terceiro A responsabilidade é sua Que também ainda Não tinha chego até lá Tá Minhas estatísticas De fulfillment Vem dos meus 10 anos De e-commerce Analisando operações De fulfillment E da parte De De parcerias Que eu tenho Com completa logística Com Total Express Com Direct Com Tegma Com Luft Com N outras Empresas que terceirizam Operação logística E tem Uma boa visão De custos Tá Então Essa é a A parte de fulfillment Que tem que estar Muito bem desenhada E planejada Dentro do 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 seu business plan Do seu plano de negócios Além do fulfillment A gente tem a fraude Tá Vou detalhar um pouquinho A questão de fraude Para deixar todo mundo No mesmo nível de comunicação Mas As vendas feitas pela internet Elas não são garantidas Pela Cielo Nem pela Visa Nem pelo banco emissor Do cartão O que acontece é Você No momento que o cliente Tá na sua loja Passou o cartão de crédito Você consegue A aprovação automática Desse cartão Mas essa aprovação É simplesmente Uma aprovação eletrônica Se depois for considerada Uma fraude Essa venda Vai acabar Que você vai assumir O risco Dessa transação Tá Então o que acontece Você faz a venda Você fez a comunicação Com a Com a bandeira de cartão E aí Mesmo fazendo a venda E a negociação Com a bandeira de cartão Você Você recebe A aprovação deles Mas se foi feita a transação Com o cartão roubado E depois o pessoal Reclamar essa transação O que acontece É que você Vai acabar Tendo o débito Do que tinha sido Creditado Então É o que a gente chama De chargeback Tá Você tem o chargeback Se você autorizar Uma transação Fraudolenta E a responsabilidade É sua Diferente de uma loja física Que quando o cliente Passa o cartão Na sua maquininha Da loja física A responsabilidade Não é sua Se tiver uma fraude A responsabilidade é Da cadeia No caso da compra Não presencial Ela não é garantida Pelo banco E se for identificada A fraude Você tem o chargeback Disso Então você tem que ter Tanto sistema antifraude Vai dar pra acessar O vídeo depois da apresentação Você tem que ter Tanto sistema antifraude E além de sistema antifraude Que vai te ajudar A tomar uma decisão Você tem que ter É uma fraude apurada Porque se você tiver 100% de acuracidade Na sua análise De fraude Você está perdendo dinheiro Porque você vai Estar deixando De passar várias operações Que não seriam fraude Então É importante Você colocar Entre 1 a 3% E aí a fraude O valor da fraude Depende muito mais Do segmento Que você vai atuar Por exemplo Os produtos mais fraudados Hoje na internet São celulares E notebooks E depois TVs de LCDs Então esses produtos Por terem uma alta taxa De fraude O custo Com a fraude É muito mais alto Do que móveis Do que moda Vestuário E assim por diante Então Na média Varia de 1 a 3% Mas Esse número Pode ser um pouco mais alto Dependendo do segmento E pode ser um pouquinho Mais baixo Se for um produto De baixo valor agregado Com baixo índice de fraude Mas é importante Que isso esteja colocado Dentro do planejamento financeiro Plataforma A plataforma de e-commerce Inclusive no começo Da apresentação Estão me ouvindo Voltei com a câmera aqui Você está me ouvindo já? Hã? Opa, voltou Tá bom Valeu Valeu Maria Voltou Então voltou aqui gente Desculpa Caiu aqui Deu uma pano e voltou Então Com relação a plataforma Ela é a parte Da loja virtual Onde o consumidor acessa E também um ambiente administrativo Para você gerenciar Todas as regras de negócio Necessárias Para você fazer as promoções Por banner Tirar banner Entre outras coisas E também a parte de hospedagem Uma loja virtual Ela precisa estar hospedada Em algum lugar Para que ela possa ficar disponível Para os consumidores Acessarem ela pela internet Então uma loja virtual Como ela tem a questão Do hosting Da hospedagem O investimento Mensal Para uma plataforma Varia de acordo Com o tráfego Com o volume de acesso Na loja Que é proporcional Ao volume de vendas Então ele é variável E é considerado Uma despesa variável Que pode variar De 2 a 7% O Gabriel está dizendo Que travou novamente Está normal para vocês? Porque para mim Está normal aqui também Está normal Então vamos embora Então uma plataforma De e-commerce Legal gente Já entendi Está normal Uma plataforma de e-commerce Você vai gastar Em torno de 2 a 7% Do seu faturamento Na sustentação dessa loja Tem plataformas Que já cobram direto Em cima de percentual De faturamento E tem plataformas Que vão te cobrar Em cima de page view Tem plataformas Que você vai comprar O código E vai ter que hospedar Em algum lugar Tem uma série de modelos Cada modelo Vai ter um impacto Diferente No seu percentual De faturamento Mas é importante Que você preveja De 2 a 7% De investimento Mensal Na plataforma de e-commerce Na parte de tecnologia O modelo mais adequado Raoni Na verdade Eu sugiro Inclusive Que você dê uma olhada Na minha apresentação Sobre como escolher A plataforma ideal Porque não tem muito O modelo adequado Para a pequena empresa Ou para a média Ou para a grande empresa Na verdade o modelo Está muito mais Enraizado com a sua operação Quem são os seus concorrentes O que eles estão usando O que tipo de produto Você vai vender Quais as tecnologias Que são importantes Para o seu modelo de negócio Então tem uma série Então tem uma série de avaliações Que você tem que fazer E nessa outra apresentação Que está no meu slide Você pode ver isso Que vão te ajudar A tomar a decisão De qual modelo mais adequado De qual plataforma mais adequada Para que você possa ter Um menor custo O melhor custo benefício Com a plataforma Impostos Impostos é algo Que a gente não tem como fugir Qualquer operação Tem incidência de impostos Em toda apresentação aqui Eu estou usando como premissa Que é uma operação 100% legal Então que todas as compras São feitas usando nota fiscal Que todas as vendas A gente tem emissão De uma nota fiscal E aí cada estado e município Tem suas regras específicas Mais uma operação de e-commerce Eu coloco na média 10% do faturamento Que você vai ter que gastar em impostos Depende um pouquinho Se você tem algum incentivo fiscal Como a MP do bem Para venda de alguns produtos Eletrônicos E aí você tem uma redução Grande de impostos Ou não Se você não tem incentivo fiscal Dependendo do tipo de produto Que você vai vender Isso você tem que avaliar Especificamente do seu negócio Para saber se você vai atuar Entre 8% a 15% A questão da substituição tributária Que está sendo perguntada aqui A substituição tributária Ela só funciona no caso De revenda Então você consegue Você compra de uma empresa E você é substituto Você consegue destacar Na sua nota Um ICMS Que já foi recolhido Na ponta Para que você não tenha Que recolher Mas esses 8% a 15% Já consideram Essa substituição tributária Que está sendo aplicada No momento que você Destaca isso na nota E que já foi recolhido Anteriormente Pela empresa Que distribuiu Júlio Para móveis Eu não sei te dizer Eu não conheço Especificamente Da parte tributária De cada segmento Tanto para móveis Quanto para games Eu acho que vale a pena Fazer uma análise tributária No segmento Que vocês forem atuar Inclusive para saber Qual que é o melhor estado Para colocar o centro De distribuição Isso faz bastante diferença A gente vê operações Indo para Minas Gerais Lá para a contagem A gente vê operações Indo para o Tocantins A gente vê operações Indo para o Espírito Santo Para Vitória Justamente por questões De incentivo fiscal Da parte do incentivo fiscal Com relação ao estado De origem e destino Da mercadoria Então é importante Fazer uma análise De impostos Em cima do mix De produtos Que vocês forem atuar 10% é um bom número No geral Para se colocar Dentro de uma operação Custos financeiros Tem alguns custos financeiros Que são importantes Tem um deles Que é muito importante Que a gente vai ver No próximo slide Mas 80% das transações Hoje São feitas Por cartão de crédito Então Como as operações São feitas Por cartão de crédito Você tem que ter Um contrato Com a Ciela Um contrato Com a Redcar Para conseguir Poder transacionar Cartão de crédito Na sua loja virtual E isso tem um custo Dependendo Do seu segmento Do seu relacionamento Com essa adquirente Você vai ter um custo Ali Com a Ciela Ou com a Redcar Ou com qualquer outra adquirente Além desse custo Tem a parte de integração eletrônica Que é chamado de Gateway Que também normalmente Tem um custo transacional Mas na média A gente trabalha Com 2 a 4% De custo Obviamente 2% É algo muito baixo Então só grandes operações Com grandes volumes de venda E com grandes acordos Com as adquirentes Conseguem essa faixa De percentual Eu traria muito mais Para o 4% Para fazer uma visão De planejamento De forma conservadora 4% Seria o custo Da adquirência Então o que você paga Para a Ciela Para a Redcar Mais o custo do Gateway De pagamento Que é a integração eletrônica Entre sua loja virtual E a adquirência Adiantamentos Esse é um ponto Muito importante Que eu vou perder Um pouquinho mais de tempo Porque eu já vi Empresas quebrando Por esse Por esse Por esse quesito O que é o adiantamento Na verdade Você compra De um fabricante Ou de um distribuidor E você tem uma relação Comercial com essa empresa Então eu vou comprar A geladeira da Brastemp A Brastemp vai me mandar A geladeira E eu vou pagar Depois que foi faturada Que foi emitida A nota fiscal da Brastemp Eu vou pagar Em 30, 60 e 90 dias Então eu pago em 3 vezes Para 30, 60 e 90 Só que no e-commerce A média das vendas Ela está em Mais ou menos 8 parcelas Então você vai vender Esse produto Em mais ou menos 8 vezes E você não sabe exatamente Quando você vai vender Depende muito de como Você vai fomentar a venda Então aquele produto Que você estocou E que você vai fazer O pagamento Em 3 vezes Para 30, 60 e 90 Você não sabe Quando que você vai vender E nem como você vai receber Porque você pode Ter uma compra vista Ou pode ter uma compra parcelada Em 12 vezes Na média Você vai receber em 8 parcelas E consequentemente Você vai ter que fazer Um adiantamento financeiro Para casar o caixa Porque Se você vai receber em 8 Tem que pagar em 3 Ou você tem dinheiro em caixa Que normalmente não é o caso Ou você pega Essas 8 parcelas E adianta elas Faz um adiantamento Com o banco Ou com a adquirência Para receber o dinheiro E eles te cobrando Uma taxa Para fazer Esse adiantamento Essa taxa Normalmente Ela vai variar De 2 a 4% Para você adiantar Os recebíveis Só tem um ponto importante Um detalhe muito importante Que eu já vi Algumas empresas Terem muitos problemas No momento inicial Normalmente Quando você abre Um CNPJ novo Uma empresa nova Para fazer Esse tipo de operação De e-commerce Essa empresa nova E você fez uma filiação Com a Visa Ou com a Cielo Ou com a Redcar Essas empresas Só vão te oferecer Adiantamento Depois de 6 meses De relacionamento Então nos primeiros 6 meses de venda Normalmente você não Vai poder adiantar Uma das perguntas aqui Que era exatamente O tema que eu ia entrar Você tem além Dos meios de pagamento Como a A Cielo A Redcar Você tem Os intermediadores Que a gente chama Que é a PagSeguro Paypal Pagamento Digital O Bcash Agora que mudou de nome Moip Mercado Pago Uma série de outros Que te dão Empacotados Dentro de uma única solução Toda a parte de Custo de adquirência Toda a parte de Custo de Gator E toda a parte de fraude Porque eles Inclusive que te entregam A questão de fraude Tudo isso Dentro de um único serviço Incluindo em alguns Dos casos O adiantamento Então Raoni Tem que fazer conta Mesmo De acordo com o que Eles cobram Porque normalmente Eles vão cobrar Algo muito similar Ao você fazer Você mesmo Então você tem que Fazer conta Tem que ver o quanto Você teria de custo Direto com o Gator E com o antifraude E com a adquirência E depois negociar Com o Paypal Negociar com o Bcash Negociar com o Mercado Pago Com o PagSeguro Que na minha visão São as quatro maiores Que a gente tem hoje Atuando no mercado Para avaliar Para avaliar Se é interessante ou não A diferença é grande Na verdade Depende Tem vários fatores Ali tem que ver A taxa de aprovação Porque como ele fica Responsável pela fraude Você precisa ter uma ideia De qual que é o SLA Qual que é o nível de serviço Que ele vai te garantir Em relação a aprovação Tem a questão do Tiago está falando Do Bcash Que o Bcash Se você tem o Bcash Exclusivo na sua loja Você consegue anunciar Mais barato Ou de graça No Buscapé Tem alguns que tem taxa melhor Tem alguns que adiantam Mais barato Tem que analisar Um a um E fazer E fazer conta Normalmente Eles são Mais indicados Para pequenas e médias Operações Pelo valor Que eles cobram Mas Tem que fazer conta Para ver se vale a pena A comodidade Em troca dos valores Que eles cobram Um outro ponto De atenção Que as pessoas Não levam muito pouco Em consideração Com a concorrência Que a gente tem no mercado Existe Por um lado Promoção de frete grátis A doidado Então hoje em dia Dependendo do segmento Que você atua Se você não faz frete grátis Você não Não consegue sobreviver Então Você tem que ter isso Na sua conta Na sua conta frete Você tem que ter Uma percentual variável Em cima das suas vendas Relacionado Ao quanto você vai gastar De frete Porque você vai pagar Pagar o frete Dando o frete grátis Então Hoje Uma operação de e-commerce Gasta então De 2 a 3% Do faturamento Com o frete Um outro ponto interessante Não é só com o frete grátis É com qualquer tipo De promoção de frete Pode não ser só o frete grátis Mas também Com a questão de Casamento Ali Do frete vendido Versus o frete pago Muitas vezes Você Você Vende Em cima de um frete De uma tabela Que está na sua loja Mas quando você vai comprar O frete Pode ter uma pequena diferença Porque essas tabelas mudam Também Às vezes não estava atualizada No site Então você precisa ter Um caixinho ali Para conseguir trabalhar Essa diferença O Hilton Está perguntando De frete grátis Com balcões de retirada grátis Eu entendi a pergunta Mas eu queria saber Hilton Qual o benchmark Quem você tem como referência Que faz isso hoje no Brasil De balcões de retirada grátis Porque A gente tem lá nos Estados Unidos O Amazon Locker Que você tem A Amazon entrega num locker E você busca nesse locker Ele não entrega na sua casa Por particularidade Especificidades logísticas Dos Estados Unidos Entre outras coisas Lá a coisa funciona No Brasil Não tem nenhum case disso ainda O Pickup Store Que é o retirar na loja Também não tem nenhum case aqui ainda Por questões operacionais E logísticas Então Se você puder dar um pouco mais de detalhes Sobre o que você está querendo Saber na questão De como funciona A parte de De retirada grátis Eu agradeço O frete a cobrar O CEDEX a cobrar É a mesma coisa Que você cobrar o frete No e-commerce Na minha visão Não muda nada E não é O Pão de Açúcar Deve ter Pickup Store Em poucas lojas Lojas do modelo Eu não Eu pelo menos Sou cliente do Pão de Açúcar E não tenho loja Para fazer Pickup Store Da minha compra Americanas tem os Totens A americana Ela tem supermercado E hipermercado No supermercado Elas não vendem Algumas coisas Que no hipermercado Tem E consequentemente Elas tem uma estrutura De venda Para você poder retirar Nessas lojas De alguns produtos Específicos No caso Do CEDEX a cobrar O cliente pode fazer Mas é um Embrolo a mais O cliente tem que ir Na agência do Correio Para poder pagar Eu não sei Eu não conheço Operação de média Grande porte Com a parte Do CEDEX a cobrar O CEDEX O Correios Tem um contrato Com eles Que se chama E-CEDEX Que é o contrato Específico Para quem tem Operação de e-commerce Que tem um custo Mais baixo Do que o CEDEX Tradicional Mas que você coloca Como uma tabela de frete Dentro da sua loja Para que seja calculado No momento da compra Ali E aí você Consegue vender O frete Para entregar Para o cliente Entendeu Então Só para ver Uma visão Completa Do 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 Para ter cliente, eu preciso ter gente acessando o meu site. Então, o tráfego é o grande fator de sucesso para você gerar venda na sua loja. Se você efetivamente tiver acesso na sua loja, você vai conseguir ter vendas. E aí, nesse sentido, do que a gente precisa para vender, é uma questão de marketing. Para uma loja virtual venda, ela precisa de tráfego. Então, ela precisa de visitantes que acessem, pesquisem e comprem. O maior gerador de tráfego hoje é o investimento em marketing de performance, que é o custo por clique. Então, você tem três modelos que a gente vai ver de marketing. Só que o maior gerador, o que mais traz tráfego, é o custo por clique. O que é o custo por clique? Você faz um anúncio no Google, por exemplo, e as pessoas entram lá. Eles pesquisam uma palavra, vai aparecer o seu anúncio. Se alguém clicar no seu anúncio, você paga o custo desse clique. Não necessariamente a pessoa que entrou vai comprar na sua loja. Então, não necessariamente a pessoa vai comprar na sua loja. Então, você pagou por um clique, mas não tem certeza se a pessoa vai comprar. Depende de alguns outros fatores que a gente vai ver aqui para frente. Eu tenho três modelos de cobrança de marketing. Um deles é o CPM, que é o custo de exposição. Se usa muito pouco o CPM, que é o custo por milheiro. Por exemplo, eu quero fazer uma campanha na home da UOL. Eles vão te dar o custo do CPM em, sei lá, 50 reais. O que isso quer dizer? Cada mil vezes que aparecer o seu banner na home da UOL, você vai pagar 50 reais para eles. E você vai comprar, sei lá, um milhão de exposições. Então, você vai pagar 50 mil reais para aparecer um milhão de vezes. Independente de quantas pessoas verem, quantas pessoas clicarem, quantas pessoas comprarem. O custo por clique é o nível abaixo, é a mídia de performance. Então, você vai ter algumas mídias que você vai comprar por clique. Você vai poder fazer um anúncio. Esse anúncio vai poder ser exibido quantas vezes for. Mas você não vai pagar enquanto ninguém clicar. Você só paga efetivamente quando tiver um clique. E o CPA é o custo por aquisição. É o último nível. Que assim, você pode expor quantas vezes for o seu anúncio. Quantas pessoas clicarem o seu anúncio, você vai pagar a mesma coisa. Então, independente de quantas exibições ele teve ou quantos cliques ele teve, você só vai pagar se tiver uma aquisição. Então, se alguém que clicou e entrou na sua loja comprou. O CPA, na verdade, ele tem uma pergunta aqui do Marcos, de que disponível em quais plataformas, eu... Falando em plataforma de e-commerce, está disponível em qualquer plataforma. A questão é qual o canal de mídia que faz isso. Por exemplo, o Google, você chega para ele e fala, eu quero comprar mídia do Google, mas quero pagar em CPA. Ele não vai aceitar. Afiliados, como a Ana falou, ou a Lomadi, por exemplo, que é uma rede de afiliados do Buscapé, trabalham por CPA. Tem empresas de disparo de e-mail marketing que trabalham por CPA. Então, você tem alguns canais de mídia que vão trabalhar por CPA. No caso, a grande maioria deles ainda hoje trabalha por CPC. Não tem uma modalidade ideal. Depende de quem é, de onde você vai anunciar. Se você for na UOL, no banner na UOL, não vão te vender CPC nem CPA. Só vai vender CPM. Google AdWords só vai te vender CPC. Afiliados, normalmente, vendem CPA. E assim por diante. Então, é mais ou menos isso. Qual o orçamento ideal para quem quer ter 50 vendas por mês, relógio dentro do Google? Na verdade, depende de alguns outros fatores que a gente vai chegar lá. Sobre qual o orçamento ideal, você vai ter que fazer a conta reversa para definir seu orçamento em cima de ROI, de conversão, que a gente vai ver essas definições logo em seguida. Então, já continuando a conversa, ROI é um dos indicadores que a gente vai medir nas nossas campanhas de marketing. ROI é o retorno sobre investimento. Então, na prática, o ROI representa o quanto você fatura para cada real investido. Então, cada real que você coloca em marketing, quanto que você fatura, esse é o ROI. O ROI, a fórmula do ROI é o vendido dividido pelo investido. Então, se por exemplo, você vendeu 100 mil reais para uma campanha de Google AdWords, onde a gente investiu 10 mil reais, você pegar os 100 mil e dividir por 10 mil, você teve um ROI de 10. Então, para cada real que você investiu, você teve 10 reais de retorno. Isso que o ROI quer dizer. E aí, você pode medir o ROI da sua loja geral em um período, você pode medir o ROI de uma campanha, você pode fazer diversas medições de ROI, de acordo com períodos e campanhas que você quiser fazer. Então, é importante que vocês conheçam dessa fórmula, porque isso é interessante para que vocês consigam ver o quanto está evoluindo e o quanto está tendo de retorno. Eu sempre, sempre tenho essas perguntas. Eu estava esperando, viu, Juliana, a pergunta. Qual o ROI indicado, qual o ROI ideal? Isso é normal, é sempre, sempre, todo mundo pergunta. Na verdade, o ROI indicado e o ROI ideal é qual é o ROI que sustente a sua operação. Você vai ver mais para frente que você vai conseguir calcular qual é o ROI mínimo que você tem que ter para fechar a sua conta, para que suas receitas sejam iguais às suas despesas e você consiga pagar as contas. Então, tem operações que o ROI de 7 é o ROI mínimo, tem operações que o ROI de 4 é o ROI mínimo, tem operações que o ROI de 10 é o ROI mínimo. Como o Tiago está falando, o ROI ideal é sempre o ROI maior. Quanto maior o seu ROI, melhora, porque mais você vai ganhar com menos investimento. Mas é legal que vocês saibam qual é o ROI mínimo, também para que vocês direcionem a campanha de mídia de vocês. Quando vocês estiverem fazendo a campanha para trazer resultado, você vai saber que eu não posso ter menos que ROI de 4, porque se eu tiver menos que o ROI de 4, minha conta não fecha. Então, tem que ter no mínimo o ROI de 4. Você vai falar para a agência, você não pode fazer nada que tenha menos de ROI de 4, por exemplo. Então, o ROI é um indicador importante para você avaliar o resultado da loja. E aí, uma forma de a gente enxergar o ROI, se eu falei em ROI de 10, onde eu tenho 100 mil de vendas, que eu investi 10 mil, 10 mil são 10% de 100 mil. Então, ROI de 10 é a mesma coisa que eu dizer que eu estou reinvestindo em marketing 10% do faturamento. ROI de 5 seria o seguinte, se eu tivesse 100 mil de receita de vendido e 20 mil de investido, eu teria ROI de 5. 20 mil é 20% de 100 mil. Então, ROI de 5 quer dizer que eu estou reinvestindo em marketing 20%. E assim por diante. ROI de 20 quer dizer que eu estou reinvestindo em marketing 5% do faturamento. Então, quanto maior o ROI, menor o percentual de investimento em marketing em relação ao meu faturamento. Quanto menor o ROI, maior o investimento em marketing em relação ao meu faturamento. Então, depois, para você transformar o marketing em um custo variável, você tem que fazer dessa forma. Então, se eu usar como premissa que eu vou ter ROI de 10, eu estou dizendo que 10% do meu faturamento são reinvestidos em marketing. E aqui eu tenho um quadro de uma simulação real de uma operação de médio porte, para a gente analisar ela. Então, eu tenho lá uma venda, que é 100% da entrada, aí eu tive 10% de marketing, que é considerando ROI de 10, aí eu tive 10% de imposto, eu tive o custo da mercadoria vendido em 60%, adquirência mais gateway 3%, adiantamento financeiro 3%, plataforma 2,5%, conta-frete 2,5%, antifraude 1%, fraude apurada 1%, fulfillment 3%. Então, se eu pegar essa operação, pegar o 100% e subtrair todas as despesas variáveis, a minha margem de contribuição é de 4,5%. Então, quer dizer que a cada 100 reais vendidos, me sobra 4,5 reais para eu pagar os meus custos fixos, que é aluguel, água, luz, telefone, pessoal e assim por diante. Então, eu sabendo quantos por cento eu tenho em cima da minha venda de margem de contribuição, faz com que eu consiga encontrar um negócio chamado ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? Se vocês olharem esse slide agora, eu tenho uma linha amarela reta, que está escrito como FC. Essa linha amarela reta é o custo fixo. O meu custo fixo é fixo. Então, eu vou ter lá 15 mil reais de custo fixo, por exemplo. É uma linha reta ali nos 15 mil reais. O eixo X é custo ou receita, o eixo Y é quantidade e inverso. O eixo X é quantidade, o eixo Y é custo e receita. A linha amarela é o meu custo fixo. A linha azul é como o meu custo aumenta de acordo com as vendas. Então, quanto mais eu vendo, mais o meu custo aumenta. E ela começa na mesma linha do custo fixo, porque aquilo eu vou ter vendendo ou não vendendo o custo fixo. A linha vermelha é o quanto eu tenho de receita. Então, quando eu não vendo nada, minha receita é zero. De acordo com as vendas que eu vou fazendo, eu vou subindo, isso, com a quantidade de vendas. Tem um lugar, que é onde as linhas se cruzam, que eu chamo de break-even ou ponto de equilíbrio. Então, esse break-even ou ponto de equilíbrio, quer dizer a quantidade mínima que eu tenho que vender em faturamento para que as receitas sejam iguais às despesas. Então, para que eu não tenha nem lucro, nem prejuízo. E aí, como que a gente calcula o ponto de equilíbrio? Então, se eu tenho uma margem de contribuição de 4,5%, que foi a margem de contribuição que a gente viu dois slides atrás, eu tenho uma despesa fixa, considerando ali uma premissa de 45 mil reais. Então, o ponto de equilíbrio dessa loja vai acontecer quando eu faturar 1 milhão. O que é isso? Se eu pegar 1 milhão e botar 4,5% em cima de 1 milhão, eu tenho os 45 mil. Então, como do meu faturamento, 4,5% é margem de contribuição para pagar os custos fixos, quando eu faturar 1 milhão, eu vou pagar os custos fixos. Antes de faturar 1 milhão, eu vou estar tendo prejuízo. Depois de 1 milhão, eu vou estar tendo lucro. Então, o conceito, na verdade, é você puxou, você foi lá, eu vou começar de novo um pouquinho mais devagar. Você pegou a margem de contribuição, quantos porcentos sobram de margem de contribuição na sua operação, que você fez o seu planejamento. Se por acaso sobrassem 4,5%, você vai pegar os custos fixos. Quanto você paga de aluguel? Quanto você paga de água? Quanto você paga de luz? Quanto você paga de pessoal? Quanto você paga de sistema? Quanto você paga de contabilidade? Vai colocar tudo isso no papel e vai te dar um número. Eu estou usando aqui como exemplo 45 mil reais de custo fixo. Então, se eu tenho 4,5% de margem de contribuição e tenho 45 mil reais de custo fixo, se eu pegar o 1 milhão vezes o 4,5%, me dá 45 mil, que é o 1 milhão é o ponto de equilíbrio. Na verdade, Fernanda, esse cálculo não se faz logo quando você abre o e-commerce? Não. Se faz antes, no planejamento. Você tem que ter todas essas planilhas feitas de fluxo de caixa, considerando pelo menos 2 ou 3 anos de operação, para você poder fazer essas contas e saber se esse cálculo é mensal. Então, você mensalmente sabe... Você pode fazer um cálculo anual do seu ponto de equilíbrio anual, mas esse cálculo aqui, a gente olha o ponto de equilíbrio mensal. Então, quantos reais eu preciso vender por mês para pagar meus custos fixos. Então, se você não atingir esse 1 milhão, aqui é uma suposição, não são todas as operações que tem ponto de equilíbrio de 1 milhão, pelo contrário. Se você não atingir esse 1 milhão, você vai ter prejuízo. Então, vai faltar dinheiro e você vai ter que pôr dinheiro para pagar os custos extras. Se você passar de 1 milhão, você começa a ter lucro. Então, conceitualmente é isso. Eu não tenho uma planilha padrão, Fernanda, porque cada operação e cada gestor tem a sua metodologia para desenhar isso. Então, eu prefiro sempre dar o conceito e em cima desse conceito vocês enxergarem. Tem uma das pessoas aí que passou o contato arroba casadaimagem.com ele tem uma planilha de simulação. Voltando aqui para o gráfico, só para vocês entenderem, esse break-even output seria 1 milhão nesse exemplo que eu fiz. Então, até 1 milhão, a linhazinha vermelha estaria abaixo da linhazinha azul. No 1 milhão, elas se cruzariam efetivamente. E aí, a partir de lá, TC é Total Cost, TR é Total Revenue, FC é custos fixos, Loss é perdas e Profit são os lucros. Então, é importante vocês fazerem esse exercício antes de começar uma operação de e-commerce, porque é justamente esse ponto de equilíbrio que normalmente vai definir quão difícil vai ser para você ter sucesso ou não. Se você monta uma planilha como essa e aí você tem um ponto de equilíbrio em 5 milhões de reais, 5 milhões de reais mensais por e-commerce, deve ter 100 e-commerce no Brasil que faturam 5 milhões de reais mensais. Então, o desafio é muito grande. Se você monta uma planilha dessa e o ponto de equilíbrio está em 50 mil reais, poxa, 50 mil reais é fácil de fazer por mês. Então, você consegue enxergar a dificuldade que você vai ter e o quanto você vai ter que investir em marketing. Porque na prática, você só tem receita, você só tem venda se você tem tráfego. Você só tem tráfego se você investe em marketing. Então, ah, eu quero ter 100 pedidos por dia. Para ter 100 pedidos por dia, eu preciso investir em marketing, que é o que a gente vai ver um pouquinho aqui para frente. O conceito é um pouco complexo. Depois do bate-papo, se vocês tiverem dificuldade de colocar isso em uma planilha ou tiverem mais dúvidas em relação a esse tema específico, fiquem à vontade de me mandar um e-mail, mas é importante botarem a mão na massa e fazerem exercícios de tentar montar um planejamento como esse para enxergarem efetivamente a dificuldade de uma operação, de ter sucesso em uma operação de e-commerce. Então, mas qual que é o segredo? A gente falou agora, até agora, de a parte conceitual, do que são as despesas, do que são as receitas, como que eu enxergo as despesas variáveis, quais são os pilares e assim por diante. A gente vai conseguir fazer a operação ficar mais saudável se eu reduzo o ponto de equilíbrio. Então, se eu conseguir diminuir o meu ponto de equilíbrio, se eu tinha um ponto de equilíbrio em um milhão e eu consigo reduzir esse ponto de equilíbrio para 500 mil, eu diminui pela metade a dificuldade de chegar no ponto de equilíbrio. Então, a forma da gente conseguir ter uma operação saudável é diminuindo o ponto de equilíbrio. E como que eu diminuo o ponto de equilíbrio? Voltando ali para a fórmula da margem de contribuição, para eu diminuir o ponto de equilíbrio, eu tenho que aumentar a margem de contribuição. Então, se eu aumentar aqueles 4,5% para 6% ou para 10%, eu diminuo o ponto de equilíbrio. Então, como que eu aumento a margem de contribuição? Se a margem de contribuição é igual a preço de venda menos o CMV mais as despesas variáveis, eu aumento a margem de contribuição aumentando o preço de venda. Isso não é viável, a gente já falou disso no começo. O preço de venda que define o mercado, não são vocês, então vocês não podem simplesmente aumentar o preço de venda. Diminuir o CMV, então diminuir o custo da mercadoria da vendida é muito complicado. Você tem que aumentar o volume de compra ou aumentar o sortimento de produtos. Então, para você aumentar o sortimento, você tem que fazer inventário, você tem que fazer estoque. Então, também é difícil. Onde a gente consegue mexer de forma muito mais fácil é nas despesas variáveis ou de forma menos difícil. É nas despesas variáveis. Então, preço de venda é muito difícil de atuar. Custo da mercadoria vendida é muito difícil de atuar. Despesas variáveis, a gente pode atuar em alguns pontos. Como que a gente pode mexer em despesa variável? Então, vamos relembrar o que era despesa variável. Imposto. Imposto dá para mexer? Não dá para mexer. Dificilmente se mexe em imposto. Fraude. Dá para mexer? Não dá para mexer. Depende da cultura do consumidor, do comportamento do consumidor. Então, não tem como reduzir. A parte financeira, não tem como diminuir. Fulfillment, não tem como diminuir. Plataforma, é muito difícil de diminuir. Tudo isso, você reduz com o volume de vendas. Então, quanto maior o seu volume de vendas, menor o seu custo financeiro, menor o seu custo de fulfillment, menor o seu custo de plataforma. Para ter volume de vendas, você tem que ter uma operação saudável. Então, acaba sendo um passo depois de ter a operação saudável, é diminuir esses custos. A conta frete, se você não der frete grátis, você não vai ser competitivo. Então, não tem como não dar frete grátis hoje. A menos que o mercado todo pare de dar frete grátis, que ainda não é o caso. Então, consequentemente, tem que se esperar ainda o mercado se adequar para que o frete grátis seja possível. E no marketing, aumentando o ROI, que, dentre todas as opções, até agora, é, efetivamente, a opção menos difícil. E menos difícil, entre aspas, muitas vezes tem pessoas de agência que me ouvem nessas apresentações, etc. E, e aí, o pessoal fala, poxa, mas você está falando que, então, é só simples como aumentar o ROI. Não é simples como aumentar o ROI, mas é o lugar menos difícil de mexer, é no ROI. É onde a gente vai trabalhar, trabalhar o marketing. Naquela simulação real, o ROI de 10%, o ROI de 10% representava 10%, certo? Então, se eu tenho o ROI de 10%, quer dizer que eu estou reinvestindo 10% em marketing. E, 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 uma margem de contribuição de 4,5%. Vamos lá, se a gente olhar como que o ROI varia. Se eu aumentar o ROI de 10% para 15%, tá? É, eu vou baixar de 10% para 6,5% a participação do marketing. Então, eu aumentei a margem de contribuição de 4,5% para 8%. Eu quase dobrei a margem de contribuição, aumentando o ROI em 5 pontos. Se eu aumentar o ROI em mais 5 pontos ainda, se eu aumentar o ROI para 20%, eu baixo o investimento de 10% para 5%. Eu aumento a margem de contribuição para 9,5%. É mais que o dobro da margem de contribuição inicial. O ponto de equilíbrio que estava em 1 milhão, vai descer para caramba, vai diminuir bastante. Então, eu vou ter como fazer com que minha operação seja saudável muito antes do tempo. Então, o ROI, aumentando ele, eu diminuo percentualmente a participação de faturamento do marketing, e, consequentemente, aumento a margem de contribuição, e aí eu tenho mais margem de contribuição para pagar os custos fixos, para diluir os custos fixos. Então, aqui tem um slide mais explicativo, para vocês entenderem um pouco melhor. Se eu tenho o ROI de 10 e margem de contribuição de 4,5%, o ponto de equilíbrio estava em 1 milhão. Se eu tenho o ROI de 15 e margem de contribuição de 8%, o ponto de equilíbrio cai para 560 mil. Então, eu diminuo quase para metade o ponto de equilíbrio. Se eu tenho o ROI de 20, a margem de contribuição vai para 9,5%, e o ponto de equilíbrio cai para 470 mil. Então, diminuiu mais ainda o ponto de equilíbrio, ficando menos da metade do ponto de equilíbrio inicial, só por causa do aumento do ROI. Então, aqui tem a influência do aumento do ROI, em relação à saúde de uma operação. Como que a gente aumenta o ROI, na verdade? Acho que essa é a grande questão. Ô, Marcos, o conceito de margem de contribuição, só fazendo um parênteses, sendo bem rápido, foi definido lá no início, e assim, na prática, a margem de contribuição, o que eu tenho, o valor que eu vendo, eu vendi um produto por 100 reais. E eu tive de custo para vender esse produto por 100 reais, 80 reais. Então, tudo que eu tive de custo variável, foi 80 reais. A diferença entre o preço que eu vendi, e todos os custos variáveis que eu tive, é a margem de contribuição. E a margem de contribuição, ela é feita para pagar os custos fixos de uma operação. E aí o Tiago colocou aqui, como aumentar o maldito ROI, e eu concordo com a Ana, tendo, obviamente, uma boa agência, isso sim, tanto para melhorar o perfil das campanhas, quanto para melhorar a usabilidade, navegabilidade da loja, que são os dois pontos que a gente pode atuar. Mas a gente vai ver um pouquinho mais aqui, efetivamente, como que a gente pode ajudar para aumentar o ROI. Antes de falar de aumentar o ROI, eu acho legal a gente entender aqui, alguns outros conceitos importantes. Então, taxa de conversão, o que é taxa de conversão? Taxa de conversão é pedidos aprovados sobre visitantes únicos vezes 100. O que é isso? Se eu tenho em uma loja, 8 mil pedidos aprovados no mês, por exemplo, e eu tive 400 mil visitantes, eu pego a fórmula de 8 mil, dividido por 400 mil, e faço vezes 100. Então, 8 mil dividido por 400 mil vezes 100, me dá 2%. O 2% quer dizer o seguinte, a cada 100 visitas que eu tenho, eu tenho 2 pedidos. Então, ter uma taxa de conversão de 2%, quer dizer que cada 100 visitantes na minha loja, me geram 2 pedidos. Se eu tivesse uma taxa de conversão de 5%, queria dizer que cada 100 visitantes na minha loja, eu tenho 5 pedidos. Se eu tiver uma taxa de conversão de 10%, quer dizer que cada 100 visitantes na minha loja, eu tenho 10 pedidos e assim por diante. Mas também é o mesmo que dizer, uma taxa de conversão de 2%, é o mesmo que dizer que a cada 50 visitas, eu tenho 1 pedido. Uma taxa de 10%, quer dizer que a cada 10 visitas, eu tenho 1 pedido. Então, eu consigo saber quantas visitas são necessárias na minha loja para eu ter 1 pedido. A média da taxa de conversão brasileira, respondendo aqui a Bethânia, está entre 1,5% e 2%. Então, a média de lojas no e-commerce brasileiro convertem entre 1,5% e 2%. Isso, uma loja bem madura, isso é importante para vocês fazerem um plano de negócios. Comecem com taxas de conversão bem modestas. Comecem com taxas de conversão de 0,5%, 0,6%, 0,7%. Então, no primeiro ano, trabalhem com 0,5% até 1% para montar o plano de negócios. Se vocês conseguirem aumentar essa taxa de conversão, ótimo, a gente vai aumentar a lucratividade da loja. Mas se o plano de negócios de vocês fechar a conta com uma taxa de conversão mais baixa, você vai ter uma saúde na operação muito melhor. Então, taxa de conversão é uma informação importante. Ticket médio é uma outra informação muito importante. O que é o ticket médio? É o valor médio das suas compras que você vendeu, das vendas que você fez na loja. Então, se você vendeu 8 mil pedidos e você faturou 2 milhões e 400 mil, você teve um ticket médio de 300 reais. Eu pego o 2 milhões e 400 mil, divido pelos 8 mil pedidos e eu tenho 300 reais por pedido. Ana, eu concordo com você que olhar a taxa de rejeição é importante, mas ela vai ser importante para você melhorar a usabilidade e navegabilidade para aumentar a taxa de conversão. Então, na verdade, o que eu enxergo de taxa de rejeição, o que eu gosto até de dar como dica, é você olhar a taxa de rejeição por página do e-commerce, como cada produto no e-commerce ele tem uma página, um HTM ou um ASP, etc. Você consegue olhar a taxa de rejeição por página. Se você olhar a taxa de rejeição por página, você vê todas elas que estão acima da média da taxa de rejeição do seu site e efetivamente você consegue atuar nessas páginas melhorando a usabilidade e navegabilidade com o objetivo de minimizar a rejeição para aumentar a conversão. Então, é a conversão que vai te dar a visão se você estiver trabalhando bem as suas páginas com alta taxa de rejeição, você vai aumentar a sua conversão. Então, é um ponto importante como vários outros indicadores que a gente pode ter dentro de um Analytics também. Então, o ticket médio é um outro conceito interessante para você, para a gente ver. O áudio, a Ana Paula está perguntando aqui a questão de disponibilizar. Creio que sim, a Maria, acho que está nos ouvindo, a Maria Clara, administradora, está nos ouvindo. Vai ser disponibilizado depois esse vídeo para vocês com o meu PowerPoint. O meu PowerPoint já está no meu SlideShare. Bethânia, ticket médio de moda gira entre R$150 e R$200 para moda em geral. Se você pegar moda de nicho, moda premium, etc., esse ticket sobe. Na média, em geral, você vai trabalhar com R$150 a R$200 de ticket médio para moda. Então, vamos lá. Tem mais um item importante aqui para a gente avaliar. Aqui tem uma tabela mostrando o aumento de CPC. O CPC, o custo por clique, ele varia de acordo com um modelo de leilão. Então, quanto mais empresas você tem concorrendo pelo mesmo mercado, quanto mais concorrência você tem pela mesma palavra, etc., maior o CPC. Então, o CPC está aumentando cada vez mais no mercado brasileiro. Então, cada vez mais o custo do clique está ficando alto. Se você olhar aqui essa tabela, eu tenho lá um CPC que era de R$0,20 há dois anos atrás, que hoje está em R$0,60 na média, que amanhã vai estar em R$1 e que logo mais vai estar em R$1,40. A segunda coluna, na verdade, a terceira coluna é o CPA. O que é CPA? O custo por aquisição. Eu considerando uma conversão de 2%, quer dizer que eu preciso de 50 visitas para fazer uma venda, correto? Se eu preciso de 50 visitas para fazer uma venda e cada visita me custa R$0,20, eu faço 50 vezes R$0,20, me dá R$10,00. E assim por diante. 50 vezes R$0,60, R$30,00. 1 vezes R$0,50, R$0,50. E assim por diante. Tiago, os R$0,60, eu estou sendo muito gente boa em dar uma média de R$0,60. Hoje você tem já palavras com lances mais altos, até do que R$2,50. Mas aqui eu estou dando uma média geral, obviamente, para a gente seguir o raciocínio aqui. Então, eu consigo transformar o CPC em CPA de acordo com a taxa de conversão. Então, como eu consigo saber qual é a minha taxa de conversão, quantas visitas eu preciso para gerar um pedido, eu consigo transformar o CPC em CPA. E aí, pegando o ticket médio do e-commerce brasileiro e arredondando ele em R$300,00, eu tenho o ROI. Que o ROI, na verdade, o ticket médio seria o vendido, o quanto eu vendi naquele pedido. O CPA seria o investido, o quanto eu investi para fazer aquela venda. Então, eu pego o 300 dividido por 10, me dá 30. O 300 dividido por 30, me dá 10. E assim por diante, ali na coluna de ROI. Então, essa está sendo, efetivamente, a evolução do ROI com o tempo. Eu tinha um ROI de 30 há dois anos atrás. Eu conseguia muito fácil ter um ROI de 30. Hoje, para ter ROI de 10, é muito difícil. Amanhã, para ter ROI de 6, vai ser difícil. E logo mais, ROI de 4, vai ser difícil. Então, com o ROI aumentando, a participação do marketing no faturamento também está aumentando. E, consequentemente, a gente precisa ajustar algumas coisas para fazer com que o ROI não aumente tanto assim. Olhando para essa tabela aqui, o que eu posso fazer para aumentar a ROI? Aumentar a conversão. Concorda que se eu tenho uma conversão de 2% e eu elevo essa conversão para 4%, eu dobro o meu ROI? Porque eu diminuo pela metade do meu custo de aquisição do cliente, o meu CPA, e, consequentemente, eu dobro o meu ROI? Então, uma das estratégias muito importantes para se aumentar a ROI é aumentar a conversão. Então, quais são os outros pontos que a gente pode trabalhar para aumentar a ROI? Além de aumentar a taxa de conversão, eu posso melhorar a experiência de compra do usuário. Se eu melhoro a experiência de compra do usuário, eu crio um cliente engajado que vai fomentar uma recompra e também vai indicar a minha loja para outras empresas. Então, ter um cliente engajado, fiel à minha marca, é muito importante nesse sentido. Então, trazer uma experiência de compra melhor é importante. Fazendo um parênteses com a pergunta do Tiago que eu achei relevante, investir em SEO está se tornando uma tática importante, Tiago, porque como o SEO não é um CPC, você investe para melhorar seu SEO, efetivamente, para melhorar posicionamento e melhorar o número de palavras indexadas para ter um melhor acesso orgânico, é uma forma de você sair um pouco do CPC, diversificar um pouco, que é o terceiro bullet, diversificar o marketing, melhorar os índices e buscar opções de CPA ou fazer um SEO, por exemplo. O investimento, Marcos, em aumento de ticket médio é um pouco mais delicado. Você pode usar o upselling, pode usar o cross-selling, mas são estratégias um pouco mais delicadas, você não consegue grandes volumes de escala trabalhando com aumento de ticket médio. Você consegue aumentar lá em 10%, 12%, 15% do seu ticket médio, mas você não consegue ficar sempre dobrando ou triplicando o seu ticket médio a cada três meses ou a cada seis meses. Então, o aumentar o ticket médio é interessante, mas ele é muito restrito. Então, é importante que saibam que vale a pena, mas também não é fácil. Então, a gente sempre indica como caminhos melhorar a usabilidade da loja virtual, melhorando a usabilidade da loja se aumenta a conversão, melhorar a experiência de compra do cliente, então fazer com que você tenha um cliente que goste da experiência de compra que ele teve durante a compra na sua loja, diversificações de marketing, como investimento em SEO, investimento em e-mail marketing, investimento em afiliados, que é um modelo de CPA. E eu coloquei, por último, algo que a gente tem muito menos de poder de influência, que é a autorregulamentação do setor, é diminuir a guerra de preços do setor. Então, se o setor se juntar ao setor de e-commerce, diminuir a guerra de preços, aumenta as margens, a questão de frete grátis, não deixar o frete grátis. Se ninguém fizer frete grátis, ninguém vai precisar fazer frete grátis. Hoje o frete grátis só existe porque grandes lojas fazem. Após o momento que todo mundo parar, todo mundo vai poder cobrar frete e o consumidor vai pagar pelo frete. O investimento desordenado em marketing faz com que o CPC aumente muito. Então, as pessoas investirem em marketing sem ter uma estratégia, faz um CPC aumentar de 30 para 60 centavos do dia para a noite. Então, é importante também ter isso em mente, que o setor precisa se autorregulamentar para conseguir continuar crescendo. Então, para a gente finalizar aqui e abrir para algumas outras perguntas, abrir uma loja virtual é fácil hoje em dia. O difícil é manter ela no ar dando lucro. Vocês viram aí que há dois anos atrás eu tinha ROIs muito maiores do que eu tenho hoje. É por isso que há dois anos atrás as lojas eram muito mais fáceis de se manter. Quanto menor o ROI, mais difícil é de se manter uma loja dando lucro. Hoje em dia eu tenho mais concorrentes, então a guerra de preços é maior, os preços estão mais apertados e eu tenho ROIs menores porque o custo do marketing está mais alto. Então, o cenário de dois anos atrás era muito mais favorável do que o cenário de hoje. Portanto, hoje você tem que planejar muito, muito, muito mais do que você planejava dois anos atrás para entrar no e-commerce para ter sucesso. Então, todo esse raciocínio aqui precisa ser utilizado para se montar um bom plano de negócio. E para você fazer todo esse raciocínio e montar esse plano de negócio você precisa conhecer muito bem dos pilares de sustentação de e-commerce. Você precisa conhecer bem do que é fulfillment. Vai em uma operação, conhece o que é fulfillment. Vê como você consegue montar um plano de custo de fulfillment. Vai em uma operação, conhece o que é fraude. Você tem que ir para campo além de fazer algum treinamento, participar de webinars como esse, etc. Para conhecer os pilares de sustentação de e-commerce para que você possa trazer isso para um plano de negócios dentro do que você quer para o futuro. E nunca, jamais pode se esquecer que o e-commerce ele é derivado do varejo tradicional. Então, antes de ser comércio eletrônico, ele é comércio. Então, depende muito desse conhecimento. Eu tenho muita gente que às vezes vem até mim e fala assim, ah, eu quero abrir o e-commerce mas eu não sei ainda o que eu vou vender. Eu brinco, eu falo, então não abra. Se você não sabe o que você vai vender, você não tem nenhuma bagagem no varejo. Você não tem nenhuma bagagem no comércio. E a base para se ter sucesso no e-commerce é conhecer de comércio antes de conhecer de comércio eletrônico. Então, acho que é importante se alguém que quer entrar no e-commerce que ainda não conhece de comércio que primeiro conheça de comércio em geral antes de falar de comércio eletrônico. Para quem já é do comércio já conhece de comércio vá conhecer quais são os pilares de sustentação de uma operação de e-commerce e vá perder tempo fazendo um planejamento. Fazendo um parênteses aqui o Iago fez a pergunta sobre o mercado de brinquedos. Eu gosto muito do mercado de brinquedos. Mercado de brinquedos, mercado de moda baby, de moda fashion baby, mercado de pets, são mercados que estão em ascensão no e-commerce. Toda a área de vestuário, área infantil, área de pets, de animais, são mercados que estão em ascensão no e-commerce. Então, são mercados interessantes para se investir. Segmento de relógios, depende muito do qual segmento. Se você for para o lado de relógios de marca, etc., você vai bater de frente com empresas maiores que já vendem isso. Se você conseguir trabalhar com exclusividade ou com produtos personalizados, exclusivos, pode ser um mercado legal. A parte de bikes, na minha visão, é um mercado interessante que você tem uma certa dificuldade na questão logística, pelo tamanho do produto, mas precisa entender um pouco melhor o perfil do consumidor. Se você for falar trabalhar com bike para o consumidor em geral, é uma coisa. Se você for trabalhar com bike especializada, talvez o consumidor de bike especializada, de bike profissional, ele queira ver na loja, não sei. Então, precisa entender um pouco mais do setor. Eu não conheço a fundo para te dizer. A parte de imóveis, é um setor bem complicado, principalmente pela parte logística, porque você tem um custo da mercadoria barato, então você tem imóveis mais baratos, se for o caso de imóveis em geral, se não for um segmento de imóveis premium ou imóveis personalizados. No caso de imóveis em geral, você tem um segmento, o OPA, o OPPA, é um dos sites que tem bastante coisa em imóveis, você tem a Bololo, que também é um site que tem bastante coisa em imóveis e utilidades domésticas, você tem que mesclar ele com decoração para isso te ajudar. O mercado de impressão digital, na minha visão, eu considero como serviço, não considero como produto. Então, é um mercado um pouco diferente, está muito mais ligado ao serviço que você vai oferecer do que aos produtos. Celulares, Carlos, é bem complicado. Tudo que é eletrônicos, informática, eletrônicos, até juntando da ONU a parte de importado, se for para esse lado de eletrônicos e informática, é o segmento mais saturado do e-commerce hoje, é um pouco difícil. Segmento de óculos que estão perguntando aí, eu estou até me perdendo aqui no chat, segmento de óculos que estão perguntando, eu acho que é um segmento interessante, tem pouca gente explorando, tanto óculos quanto lentes, então, acho que vale a pena o investimento. Celular tem alto risco de fraude, como falaram aqui, a parte de acessórios automotivos em geral está em ascensão, então, tem bastante gente entrando, a Connect Parts hoje é um grande player do mercado, você vê a AutoZ, também um outro player, mas também um segmento que algumas linhas de produto no lado eletrônico, do DVD player, etc, é uma linha mais delicada de trabalhar, porque tem baixas margens. então, se depois vocês quiserem especificamente saber mais sobre alguns segmentos, eu não consegui aqui acompanhar, eu puxo a rolagem do chat, mas o pessoal vai escrevendo ali, ela vai mudando, eu não consegui sequenciar aqui, podem me mandar um e-mail que eu posso falar um pouquinho mais de cada negócio, tá? E Paulo, deixa eu finalizar aqui, a gente já volta rapidinho lá no ponto de equilíbrio, para te dar uma visão. Eu acho importante, assim, não desanime, independente de qualquer coisa, tá? Eu abri, eu sou um empreendedor serial, eu tive já seis empresas na minha carreira, hoje sou um dos executivos da Vpex, um dos sócios aqui, que é onde eu efetivamente trabalho, duas empresas eu acabei, eu vendi, e uma empresa eu diria que eu quebrei, eu fali, eu fechei a empresa, que foi justamente uma loja virtual de acessórios automotivos, na verdade, o grande fator de eu ter fechado essa loja, de eu ter falido essa loja, é porque eu achei que eu ia trabalhar menos e ganhar mais. Então, eu falei, vou abrir um e-commerce, conheço tudo de e-commerce, estou há dez anos no segmento, vou abrir, vou ficar em casa sem fazer nada, só ver os pedidos entrando e vou ganhar mais dinheiro do que eu ganho hoje. Eu aprendi da pior forma que dinheiro fácil não existe, é muito simples para você ganhar dinheiro, trabalhe mais, simples assim. Então, quanto mais você trabalhar, mais dinheiro você vai ganhar, independente do segmento que você estiver. portanto, não desanimem, mas não achem no e-commerce, o e-commerce como a solução de todos os seus problemas, como o lugar onde vocês vão trabalhar menos e ganhar mais. Não é verdade e isso, na minha visão, não existe. Então, nesse sentido, acho importante vocês estarem bem alinhados. Eu já vou voltar para responder as perguntas das pessoas que ficaram, mas quem quiser ser liberado, que eu estou chegando aqui no final do meu tempo, quem precisar, quem quiser me mandar um e-mail, tirar alguma outra dúvida, às vezes eu demoro um pouquinho, uns dois, três dias para responder, mas fiquem à vontade que eu sempre respondo. O meu e-mail é alexandre.sonscine arroba vtex.com.br Tem o meu Twitter que é o arroba Sonscine que tem bastante notícias de e-commerce e tem o site da Vtex para quem quiser conhecer mais o que a Vtex faz. Esses são os canais de contato. O meu slideshare eu vou passar de novo para quem chegou agora. Tem, além dessa apresentação, eu tenho mais diversas apresentações lá de como melhorar a usabilidade e navegabilidade da loja para aumentar a conversão, de como escolher a plataforma ideal para o seu negócio e uma série de outras coisas. Então, quem quiser depois olhar lá e em alguma apresentação tiver alguma dúvida, fique à vontade em me retornar. Voltando às perguntas, deixa eu pegar algumas aqui. Ponto de equilíbrio eu já volto lá, Paulo? um pouco da visão de futuro do e-commerce devendo... Tiago, a visão de futuro de e-commerce é muito do que eu passei para vocês aqui nessa apresentação. O futuro de e-commerce vai ser cada vez mais difícil. Ganhar dinheiro não é fácil. Então, é um segmento emergente, é um segmento que está crescendo 30%, 40% ao ano, é um segmento para se apostar, mas depende de muito investimento e muito trabalho. Quanto mais você investir, mais você trabalhar, mais resultado você vai ter no e-commerce, no varejo tradicional ou em qualquer segmento que você atue. O e-commerce tem um indicador melhor do que os outros, do que a economia em geral, que ele está crescendo 30%, 40% ao ano. Então, eu acredito no futuro do e-commerce, mas não é uma mega cena, não é um lugar onde você vai investir pouco, trabalhar pouco e ganhar muito no geral. respondendo aqui a questão da Erika de se é melhor ter um e-commerce segmento ou comércio eletrônico variado, na verdade, o ideal é quanto maior o seu mix de produto, menor o seu custo de aquisição do cliente, então menos você vai gastar para trazer um cliente, mais maior o seu inventário, mais você vai ter que ter de produto em estoque. Então, é uma moeda, é uma troca. Você vai gastar menos para trazer o cliente para dentro da sua loja para vender, mas você vai gastar mais em estoque. Então, é uma questão de você avaliar e ver se você tem capacidade, tem potencial de aumentar seu mix, de aumentar seu estoque. Então, na prática, é muito melhor ter mais produtos do que menos produtos na loja, mas ter mais produtos é ter mais estoque, ter mais estoque é ter mais dinheiro em caixa para comprar esses estoques. Então, acho que é importante. No geral, acho que eu esclareci todas as dúvidas, só voltando lá para o Paulo na questão do ponto de equilíbrio. Paulo, o ponto de equilíbrio, na verdade, é o quanto você tem que faturar mensalmente para que as suas receitas sejam iguais às suas despesas. Então, para que se você pegar as receitas e as despesas, você empate. Então, dependendo do quanto você tem de margem de contribuição na sua planilha, então, eu tenho 5% de margem de contribuição e dependendo de quanto você tem de custo fixo, eu tenho 5 mil reais de custo fixo, 5%, para sobrar 5 mil reais, você tem que vender 100 mil reais. Então, o ponto de equilíbrio vai ser 100 mil reais. Então, lá nos slides, na sequência dos slides, tem uma explicação um pouquinho mais detalhada. Se você procurar em sites financeiros, sites administrativos, eles vão te explicar com mais calma, com mais detalhes. E se você tiver alguma dúvida nesse meio tempo, fica à vontade para me mandar um e-mail. Então, o vídeo vai estar disponível. Eu estou estourando o meu tempo aqui. Quem tiver alguma dúvida e quiser me mandar por e-mail, fiquem à vontade. Meu e-mail está aí na tela. E, assim, a gente chegou a ir a quase 100 participantes no momento da apresentação. Quase uma hora e meia. Queria agradecer a presença de todos aí que ficaram quase uma hora e meia com a gente. Espero que tenham gostado e que aproveitem aí o conteúdo. E quem tiver qualquer crítica, qualquer sugestão que precisar, eu estou à disposição. Tá bom, gente? Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.